E aí, seres humanos, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou aprontar aqui uma com vocês, eu vou fazer um desafio que vai dar ou muito certo ou muito errado. Se eu rir, eu me molho com momentos engraçados do BTS, ou seja, eu irei encher a minha boca com uma garrafa d'água. E se eu rir, bom, eu acho que alguém vai ficar molhado, não é mesmo? Mas eu não vou rir, eu pretendo não rir, porque senão vai molhar tudo, vai me molhar, vou ter que cuspir na parede, meu Deus, cara, por que eu invento isso? Mas vai ser divertido, então se você é novo aqui no canal, já deixa o like e eu quero convidar vocês a fazer esse desafio comigo, hein? Vocês não precisam colocar água, mas tentem não rir. Caso você ria, por favor, comenta aqui nos comentários em qual minuto do vídeo você riu. Então sem muita enrolação, vamos nessa, meu Deus, cara. Concentração, Roberto, você não pode rir. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Isso você pode! E aí, ele tem! Ok, cara! Não me engano, Dimin. Boa, boca! Boa, boa! Moogã! Boa! Achei não tem nada! Achei não tem nada... Vá. 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 O que é que está acontecendo? Ok. Ele vai. Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Deixa eu te dar uma olhada! Ah, é isso aí? Se você tem uma olhada, você tem uma olhada! Não, não! Não, não! O que é isso? 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 Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vocês querem ver parte 2? Então, se vocês querem ver uma parte 2, vocês podem assistir vídeos engraçados, muito engraçados dos meninos e coloquem aqui na descrição pra eu poder ver, tá bom? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, ó, ganhei e até o próximo vídeo. Falou.